Pois bem Silvano, pessoal que está acompanhando o Redação 90, amanhã é um dia especial para Matão porque já há muito tempo que a paróquia de Nossa Senhora Aparecida aqui do bairro Alto celebra de uma maneira diferente, com bastante louvor, com bastante fé o dia em louvor à Padroeira do Brasil. Estou aqui com o Padre Braulino para falar um pouco dessa programação e da importância desse dia não só para o Brasil, como também para Matão principalmente, né Padre? Bom dia Esteves, bom dia a todos que nos assistem e nos ouvem pela Rádio TV Matão ou Rádio Saudade eu quero lembrar que Jesus mesmo, o Filho de Deus, nos entregou Maria aos pés da cruz para ser a nossa mãe, olhar por nós e nós hoje temos uma padroeira do Brasil que é a própria mãe de Jesus com o título de Senhora Aparecida em cada país Maria recebe um título e às vezes em outros lugares recebe um título especial para nós ela é a nossa rainha e padroeira do Brasil com o título de Senhora Aparecida amanhã dia 12 de outubro nós temos alguma coisa especial aqui na nossa paróquia desde cedo até a noite teremos atividades religiosas concluindo as nossas festividades sete horas da manhã teremos a missa matutina às nove horas a procissão dos cavaleiros às onze horas o terço meditado ao meio dia a consagração a Nossa Senhora Aparecida e depois às dezoito horas seis horas da tarde sai a procissão lá da igreja do Senhor Bom Jesus e vem até aqui na igreja Nossa Senhora Aparecida onde teremos a celebração da Santa Missa e o encerramento das nossas atividades com a presença do nosso Bispo Dom Paulo César Costa quero convidar a todos os católicos a todos os devotos de Nossa Senhora que venham realmente participar conosco desta festa que fazemos a Mãe de Jesus eu penso que não é por acaso que Jesus nos deu Maria como sua Mãe não é por acaso e esse sentimento que nós devemos ter pela Mãe de Jesus é o mesmo sentimento que Jesus teve por ela portanto eu convido você meu irmão a renovar a sua consagração a Nossa Senhora e renovar também o seu amor por Maria a Mãe de Jesus que Ele entregou a todos nós venha participar conosco é muito bom lembrar que Maria não vai ser esquecida e não pode ser esquecida por ninguém pois ela é que nos trouxe o Salvador com o seu sim, com o sim de Maria Jesus pôde se encarnar no meio de nós e isso é o grande dom, o grande amor que Deus mostra e demonstra a cada um de nós quero convidar você a vir participar conosco Padre, uma coincidência também feliz é comemorar no Brasil o Dia da Criança o mesmo dia em que se celebra Nossa Senhora de Aparecida eu acredito que é uma alegria para nós só que foi colocado bem posteriormente esse Dia da Criança logicamente que a criança deve ser valorizada mas lembrando que não podemos fazer da criança um objeto de comércio, um objeto de exploração não devemos explorar a criança ao contrário, nós devemos dar cada vez mais valor à criança na vida de cada um de nós quem rejeita uma criança rejeita a própria vida pois Jesus mesmo disse vem a mim as criancinhas pois delas é o reino dos céus E aí E aí